Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo, quando faço frio Noutro plano te devoraria tal Caetano, a Leona do Dicapio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Vim confundindo a cabeça aos pés Mas por dele eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignora eu te conheço Quando chove é quando faço frio Por outro plano eu te devoro Por outro plano eu te devoro A linha tal E te devoro Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e esperar Esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar O que eu quero medo é viver pra esperar O que eu quero medo é viver pra esperar Eu quero medo é viver pra esperar Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa, pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna Dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar Há um cais no porto pra quem precisa chegar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna Dos afogados, tô te esperando Música Tanta lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Amor da minha vida Amor da minha vida E serão traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Mas eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer Eu posso até morrer de fome Se você não me amar É E por você eu largo tudo Vou mendigar Roubar Matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Eu sou mesmo exagerado Nunca mais exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo E por você eu largo tudo Carreira Dinheiro Canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Bem melhor Eu sou exagerado Adoro um amor inventado Ouvir dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém Pra me abraçar Me dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar E todo amor que em mim ainda não passou Eu já não sei bem Aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar Mas você não soube ouvir Tente admitir Tentei voltar Tentei voltar E pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Bem mais que a mim Mais que a mim Ouvir dizer Que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar Quando vi seu carro passar Mas agora eu vou Mas agora eu vou Tentei falar Mas você não soube ouvir Tente admitir Tentei voltar E pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Bem mais que a mim Mais que a mim Ouvi dizer Que você tá bem Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto E o bom gosto Das nuvens serem feitas Já o pudão Dava pra ser herói No mesmo dia Em que escolhia ser vilão E acabava tudo Em lanche Um banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos E universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo Um carinho O que o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dá pra viver Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar na felicidade real Entender que ela mora É no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Era uma vez Eu ando pelo mundo Prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Kahlo Cores Passeio no escuro Eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E como uma segunda pele Um calo Uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar o estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo Divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Dos meninos que tem fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Remoto control Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para aqui E as crianças correm para onde? Transitem por dois lados De um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Há tempo Muito tempo Que eu estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de distâncias O meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E um cara que transava à noite No Danube azul Me disse que faz só na América do Sul E nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão Olha o concórdio Que vem vindo no estrangeiro O fim do termo saudade Com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci E ela arranjou um amante Minha nova lista linda Ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Minha nova lista Ainda sou estudante im Até parece que foi ontem, minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina, quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas, que também são boas O amor-humor das praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo, tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compósito, que bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu rodei distante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar De um grão de areia, fiz o meu castelo Com tudo de belo, mandei decorar Um amor cego e louca, paixão Abre meu coração, te deixei entrar Agi como pude, fui amor amigo Te dei um abrigo cheio de alegria Só depois de um tempo vim compreender Que não tive culpa por perder você Se não era isso que você queria É muito mais forte do que se imagina Minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor É muito mais forte do que se imagina Minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só dorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor Eu não ficarei chorando sozinho Só fiz-se paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela no quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou comendo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito E diz É Para pensar Na verdade não há Sou um grande areia Você me diz que os seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Isso é um absurdo Isso é um absurdo O que você vai ser quando você crescer? 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 É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou a conta d'água Sou um grande areia Você me diz que os seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Eu não entende seus pais Eu não entende seus pais Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não Me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor Nosso amor Eu te imagino Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Ou de algum medo Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te recriei Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado Que você mais deveria estar Do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Nunca deixem Nunca deixem que lhe digam Que não vale a pena Acreditar num sonho que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Ninguém confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Na parede da memória Essa lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado e que não vê É você Que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá aí em casa Guardado por Deus Contando vil metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Ainda somos os mesmos Moça bonita, seu corpo cheira Qual botão de laranjeira Eu também não sei se é, imagine desatindo É o cheiro de café ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira Qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagine desatindo É o cheiro de café ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino É só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira Algum tão de laranjeira Eu também não sei se é, imagina desatindo É o cheiro de café ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é, imagina minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é, ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino nos seus braços de mulher O que você me ver Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora e não posso E nem vou te esperar Que esse papo de um tempo nunca funcionou Com nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos seus braços de mim Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô De você pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta No mundo indo atrás de você Sabe o que E rezando pra um dia você se encontrar E perceber Que o que falta em você sou eu Deixa pra lá Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora e não posso E nem vou te esperar Que esse papo de um tempo nunca funcionou Com nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver Dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar Que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo indo atrás de você Sabe o que E rezando pra um dia você se encontrar E perceber Que o que falta em você sou eu Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Ainda há Exista amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Desejo Que você tenha a quem amar Desejo que você tenha a quem amar Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Exista amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo Que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a quem Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Desejo que você tenha a quem amar Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Exista amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Ela passou do meu lado Oi amor Oi amor Eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então Sorriu pra mim Foi assim que a conheci Eu conheci Naquele dia Junto ao mar As ondas vinham Beijar a praia O sol brilhava De tanta emoção Um rosto lindo Como o verão Um beijo Aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos Passeamos por aí E em um lugar escondido Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu E o brilho E o brilho das estrelas No chão Tenho certeza Que não sonhava A noite linda Continuava E a voz tão doce Que me falava Que o mundo Pertence a nós E hoje a noite Não tem o ar E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Hoje a noite não tem o ar E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Eu estou sem ela Disparo contra o sol Sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem fódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de rados Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha no palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiro Te chamam de ladrão Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro num puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de rados Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Eu vejo um museu de grandes novidades Eu vejo um museu de grandes novidades Eu vejo um museu de grandes novidades E a bastante Johnny Eu vejo um museuagem de grande rose E quem um dia irá dizer que não existe razão As coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão O Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto a Mônica tomava um conhoque Em outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, eu não aguento mais merida E a Mônica riu e quis saber um pouco mais Sobrou o boizinho que tentava impressionar O Eduardo me encontrou, só pensava em ir pra casa É quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto, o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor nem comentar Mas a menina era punk Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do bau Aos Van Gogh e dos lutantes de Caetano e de Rambô O Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação O Eduardo ainda estava no esquema Escola, cinema, clube, televisão E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia Teatro, artesanato e foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Coisa sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar Ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois Que todo mundo diz Que ele completa Ela e vice-versa Que nem fujão com arroz Construíram uma casa Uns dois anos atrás Mais ou menos quantos gêmeos vieram Batalharam grana e seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram E a nossa amizade Dá saudade no verão Só que nessas férias Não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Não há mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu fingo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara Algo me passa por ti, eu sinto E quando estás tu, eu sei Que o amor se me escapa Eu sei 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 Eu Eu sei valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei, de cor. E então um dia uma forte chuva veio, e acabou com o trabalho de um ano inteiro, e aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas, queria jogar mas perdi a aposta. Trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango, meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha, toda noite a minha mãe orava, Deus era em nome da fome que eu roubava, dez anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos, chorei meu pai, disse boa sorte, a mão no meu ombro em seu leito de morte. Marlin, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Marlin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei, de cor. E aí E aí Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver Viver pra mim Que ainda você pensa muito em mim Perdoa por favor Eu sei que o que aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez 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 Onde foi que eu irrei Com toda a força pra essa moça me fazer feliz Que o destino não quis De ver como raiz de uma flor de lixo E foi assim que eu vivo Com o seu amor na poeira Poeira Mostra uma beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Desecou e morreu No pé que brotou Maria De Margarida nasceu E o meu jardim da vida Desecou e morreu No pé que brotou Maria De Margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Se inscreva no canal 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 Ando tão a flor da pele Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele E que minha pele tem o céu Eu e minha... E eu tô me 쓰고 a minha... E pok Runway é a fila experts E�모 traняção E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.